BLUE SPACE OU DA PÉ E SABE QUE É O ESPORTA A BANÇA POR ESTEIN A BANÇA A BANÇA A BANÇA A BANÇA A BANÇA A BANÇA 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 A BANÇA A BANÇA Boa noite Boa noite Se for uma marca, não posso fazer nada por você que eu não estou bem mesmo. Queria que ninguém me fumasse, que ninguém olhasse para mim e que ninguém bebesse nada na boate. Ah, tá bebendo? Tá boa. Ah, por quê? Deixa eu beber. Ah, eu não tô beber como fosse no banquinho? Quem acha que é a idade cheia e aplaude agora pra vocês. Mas vou falar aqui encostadinha, Vitor. Quem acha que eu estou todo cansado, aplaude mais ainda. Acho que já fez 51 e pegou uma boa ideia pra vocês. Não sei, viado. Você tá bem amando? Então, eu vou se tratando. Vitor, eu tô tão fina com 51. Ó, ó, ó. Olha a alegria de estar no falo. Olha o salto. O salto, não, meu irmão. Essa massa tem uma entrada na quinta menina. Sabe onde fica? Sim. Um bocetinho. Gente, ó. Muito obrigado, amiga. Tá, ó. A gente tá com um prazer Maravilha. Ah, você quer embora? O senhora quer embora? Você quer embora? Eu tô indo embora, né, a Matheus. A gente vão bem ouro dependendo do emprego, né? Alguém de fora. O que é 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 que é? O que é que é que é que é que é? Emirados, Goiás, Goiás, Salvador, Alemã, Bahia, Salvador e Bahia agora, né? Mineiro, Mineiro, Brasil, gente, além do Sul, tem que ser no Sul de Minas, e aí oi, gente, do amor, não entendi, não fala aqui com as pessoas, na verdade o Senhor é um anel, e o Senhor é um cu, ai te fodei, as bichas não caçam e olha pra mim, você minha amiga drag, vem falar o nome fatiga, a questão, Meimei 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 Como é o nome? Meimei Meimei da onde é Meimei? Que fora É tipo um presídio De que lugar você é Meimei? É uma missa Avisa a própria Meimei E ali é Titi né Vem cá falar o nome Quantas meninas drag Pelo domingo, amanhã nem atrapalha né Gente, você também daquela vista? Obrigado Resolvendo o site drag Hoje nós trouxemos Primeiramente Eu quero pedir muitos aplausos pro Marcos Da Blue, que é o adversariante Da meu marco A espirma Aplausos a todo mundo Apenas assim E tem também o adversariante Eu não vou falar a pronúncia certa Eu sei que é Pedro Cadê o Pedro? Vem cá, Pedro Dá um pedido Eu quero um menino da Bahia e um de Minas também Dá um pedido Passou por baixo Cadê o da Bahia? Cadê o Mineiro que tava ali gente? E o homem Equador Filha de puta Por aqui filha Onde você vai dar a volta? Equador Vem, vem, Manaus Vem por aqui, pronto Por aqui Manaus Oi Oi, cumprimento Pedro, aniversariante, vem, vem, rapidinho, olha, você fez o sítio? Aniversariante, não é isso? Pedro, aplausos para o Pedro, aniversariante. Olha, gente, Pedro, Inácio, Lucas, Bahia, o seu nome, amor. E o ícone da Bahia? Pelo aí, pô, tá? Pelo aí, pô... Arnauz, Chatea, o senhor. E o senhor, de Manaus? Jones, chama Anaus. Anaus. O nome? Jones. Jones tem a pazentinha e vem a outra. Na base de gati, um piati. E a piaô. E chama-lhe tem a pazentinha e a piaô. E na base de gati, um piati. E a piaô. Mas, senhoras, você é isso, gente? Algo que eu saio disso. E não tem até da onde? Que o sonho da igreja diz. Ah, que chique. A igreja da Bahia tá muito bem, meu. Que isso? Você tá passeio, safado? Tá passeio muito bom. A igreja da Bahia. Você tá bem, meu amor? Eu não tô bem, mas você vai ser a pior. Que você, tá agora na onde? A igreja da Bahia. A igreja da Bahia. Sai, meu favor. Pá, janetinha. Tá bom. Pá, então, você vai ser real? Ah, como eu não moro, tá me recordando? Ah, eu quero dar uma cadeira... E você tá passeio, safado? Tá do meu trabalho, do meu funcionamento. Você trabalha com o quê? Ah, inglês. Sou professor. Inês, não entendi. Ah, você é professor de inglês. Tá bom, mas eu sou professor em inglês. Você? Olá? Olá. Qual a sua nome? É isso, João. É o que eu quero que você saia em um espaço de... Diz. Tá boa. Ô, Sofia. Não, Pedro. Trabalha com quem, Pedro? Sô... Obrigado, Pedro. Obrigado, assoluto. E você vai, na sua melhor roupa, no meu saco vivo? Com o corpo de mim, em nosso olho. Então, você tá desempregada, né? E você? É... Se aluninar. Eu queria fazer um curso de graça de internação. Ah, ai... Não sei se uma chapa tá faltando. Correta! Correta! Correta tem que ter uma proposta. Fala de novo, pausadamente. E fazer um curso de... Curso de... Relações Internacionais. Correta! E tá trabalhando? Não sei se uma chapa. Não sei se uma chapa. Só tá com o curso. Não sei se uma chapa, né? Não sei se uma chapa, né? Não sei se uma chapa, né? E você fica até agora daqui... Era o que tira na hora... Pra quem tira na hora... Era o que tira na hora, eu putei pra antes, cara. Aplausos pra quem é bonito, uma alegria. E você aqui em São Paulo tá onde, né, minha irmã? Você tá falando um pouco aqui. Tá falando um pouquinho aqui. Então, aí eu deixo, eu sou Maustão. Fala, você vai pra onde? Eu, obrigada a mim, você vai ser muito bom. Pedro, você é gay? Não. Eu sou ativo. Já vi. Manal, você é gay? Bastante. Eu quero dizer que eu acompanho você desde o que esses anos lá, sobre o telefone. Eu vim a dizer que eu tô precisando de 10 reais. E eu quero dar um beijo então, ó Manaus. Eu quero dar um beijo. É Manauara, me fala. Manauara. Me tem nas trópicas bonitas? Só cantinho, Manau, não me queima. E você, é, tá gostando de São Paulo? Eu gosto. Ó, você deve vir, né? Gosta? Eu tô adorando. Você gosta de São Paulo? Amo. Amo São Paulo. Amo São Paulo. E você, Mariano? Ó o pai aqui, ó. O pai é minha boa. Oi? O que você tem, Mariano? Esse Mariano não tá bem, gente. Eu não tô bem, mas o baiano tá piora. E Pedro, trouxe algum amigo pra cantar parabéns, não? Eu trouxe 60 mil. Aplausos, gente. Olha, uma bicha que tem 60 mil, não tem nome sujo no SPC, né? Oi? Oi? Oi. Oi! Vem, gente! Ui! Ui! Aora, gente, a caravola do Pedro. Pedro! 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 A cara de branco tá com as braços da amizade? Tu de branco o cabelo branco, Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. 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 Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. Ah, gente, vocês cuidam tanto da vida dos outros. Qual que amanhã está entregada? O... O seu nome é mesmo, Johnny? Johnny. Então, eles têm... Ah, já não tem, né? Você tem condições de atender o livro? Tenho. Sim. Sim. O que é? Prato. Tem o livro. Você tem condições de atender o livro? Sim. Elas falam sim, quando chegam lá na chatearia, a pasta é perto de tudo, está aqui. E você, meu amor? Não, que legal. A gente não trabalha com relação. A vida é difícil, entendeu? Eu queria fazer só um convite a todos vocês antes de sair hoje, ou ali. Amanhã eu estarei comemorando meu aniversário ali no Itália Pia, que é um restaurante, viram o Itália Pia, o Sinan, só botar uma mensagem, falar, reserva uma mesa para quantas pessoas? E amanhã, gente, eu estarei comemorando, vai ser muito aniversário que eu vou fazer. Lá no Itália Pia, eu queria convidar vocês, às 21h, quem quiser convite, eu já tenho ali também, se ingressa com o amigo, tá bom? E está tudo ali embaixo. Obrigada mesmo, eu vou dar espaço, vai levar o livro, né? Amém. Cada um pegou um drink, porque eu tô me dando, não por causa que eu vou dar uma boate. E dia 11 de agosto de sábado, você vai ter o show da Vanessa Camargo, que é uma vez que isso... Aplausos, é de Vanessa! E na outra semana, dia 18 e 19, noite de Hollywood, aquela festa de atleta de 19 e 18 e 18. Ai, queres, mano, sabe? E dia 19, gente, eu vou estar aqui, que você vai me ver em Londres, eu vou estar em Londres, dia 21, ai, como é o nome da cidade que eu vou estar? Eu vou estar viajando. Obrigada, já me padeci. Eu vou estar aqui, olha. Eu vou ser bom, eu adoro demais. Tá meio no cu. Obrigada, Pedro, parabéns, viu? Obrigada, Pedro, parabéns, tá meio no chão maravilhoso, tá bom? Obrigada pelo caí, pela presença, depois da nossa pararela daqui a pouco. Aplausos pra mim mesmo, gente, só pela beleza, as empresas vão continuar. Obrigada pelo chão maravilhoso, tá bom?